Que o CS Gonete é o site líder que vocês já estão cansados de saber Porém mais líder que o CS Gonete é só o sorteio mensal Uma op feia de 10 kits, de luva mais faca Pra quem usa o cupom PIA no site, ganhar 40% de bônus E preencher o formulário no site fkscs.com Links na descrição Vídeo novo que aqui se inicia rapaziada E hoje um vídeo mais do que especial mano Tava eu, KNG, Piria Jr, dois jogadores do plano A bandida esposa do KNG e o MDK, vulgo Dedé Tal do voz do Faustão, tá ligado mano? Contra ninguém mais, ninguém menos que os molequinhos novos da bala tensa A base, o plano Academy Só a piazadinha tenebrosa no tiro mano Os caras tem como reflexo nenê, entendeu? E a partida era nada mais, nada menos que valendo dinheiro Na plataforma da uchallenger.com Uma plataforma onde você pode criar sua conta, depositar no dinheiro E cria lobby, cada jogador bota 10zão E aí como? O valor que quiser obviamente Desafiar outra lobby, ganhou Levo o pote inteiro, tá certo mano? Se você quiser, o link da plataforma tá na descrição, tá ligado? Dá pra tirar x1 valendo dinheiro Dá pra fazer 5x5, 2x2 É só colar e como? Pega a visão, como é que foi esse joguinho aí ó Valendo um qualquer 5 pila 25 pila, só pra nós vamos querer Vambora ficar Só pra começar meu irmão É aquele jogo prime seu meu parceiro que eu tô ligado Que aparece muitas vezes Vou trazer aquele só o básico aqui ó Isso, só o básico Só o básico que já tá suado Aqui é o seguinte meus amigos Valendo Tapa de 25 pila mano O gamezinho ó Vamos querer, vamos querer E aí quando se espalhar assim que nós vai arrancar 25 real Pra ficar em dezembro É pra jogar direito hein galera Bora, tomei Ó, prendi Eu tô escuro, tô escuro ali Peguei um A Bome, bom menino do bome Aqui azedou Perdi 25 real Não joguei CS hoje aí rapaziada É B, é B Subiu o Varã não Nossa tem POP Passou escuro Então eu dou guarda aqui hein pai É a boa Os caras é bom lá hein Os caras é bom hein rapaziada Aí os caras vêm dois me buscar ali É conhecido esses mano, vem do outro lado lá? É, é do time academy do plano Puta que pariu Os caras é do time academy do plano mano Entrou bem Entrou bem já viu Mais um marcado escuro Tô bem, tô Ah meu Deus, já tem só já velho Tô bem, eu falei Nossa, dois e meio ainda Tem isso praga, tem isso Ó, dois B, vem do outro lado Dois e meio voltou pro B Vai ser B, vai ser B Entrou, entrou já Tem dois B Tem dois portas Tem dois portas Ah, tem um porta, tem mais um Tô escuro Escuro, escuro, escuro um Escuro um Tá, mais um portas Tô costa, tô costa É escuro e rampa, escuro e rampa Me varou, me varou, me varou Aí é foda, mano Ó, o cara me cortou no Varas ali, hein pai E vou falar pra você, pai A minha eu tô fazendo, mano Olha lá, ó Tá um jogo difícil O cara é bom, mano Nós é bobo Temos 25 reais contra os caras Se fodeu Muita experiência, rapaz Que que é isso, mano O cara me varou ali com a força, mano Já mais vista É uma bala que eu nunca vi na minha vida É, se ela não ficar ligeira ali, ô O banho girando, ela vai tomar uma atrasa esse B Barana, 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 aí na 1 Embaixo da barana Lá na direita, direita, direita Boa Eu morri todos os hatches até agora Mas tamo aí Me ajuda, Karine, me ajuda Tá cega Olha o escuro, olha o escuro Tudo rápido Eu já morri Ah, mano, eu vou ajudar a B e a Karine Tá me bem ajudando, velho Eu não pude fazer nada aí Eu tava no escuro ali, meus amigos Não, não, você tava fazendo a sua Olha o fraga, mano Ruxei, 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 ruxei Não, não sei Ela te vai escondida aí Porta dupla, mano Maluco do Junior, né, cara Não vira a cara pra Flash, ele vem pra trocar tira Eles tão querendo trocar Dois, 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 dois na caixa Embaixo da caixa aí fica esse Mais um, mais um miado, mais um miado Peguei a vantagem, isso aí fora, mano Rafa tá clear Tá, rapa, tá, rapa Eu tô vendo na sua tela Não jogou aqui por enquanto Tá dentro do bombe, tá dentro do bombe Que força Caralho Aí telou Tô falando Tô falando Quadrado não, tem um quadrado na esquerda Tinha que não tinha ninguém lá, cara Quase, correu Quase, correu Quase, correu Fora, 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 fora Nice, caralho Vamo, Tire É 25 pila, caralho Desgraça Não é pouca merda, mano Tem escuro Tem varana, tem varana ou é FF? Tem Abreu Esse cara, ele tá telando muito Esse cara, mano Esse cara é muito corte, mano É muito corte esse cara, mano Sai do ar, sai do ar Eu não clico, tá ligado? O choro é livre Pô, mano O cara dá muito tiro, viado O cara, cê tá louco Ele tá cortando, mano Por 5 real, mano Ele tá cortando tudo Tem varana, deu tiro Tem escuro Tem escuro Tem escuro Tem escuro Tem escuro Tem escuro Mais um, mais um, mais um Cosa bem, também Quer outro? Tome Tome a C4 pra você, então Quer outro? Vou dar outra Beleza Que isso, nova moral Que isso, cara Esse duo tá demais Dá um drop, jogou muito Bora, bora, bora Tem racha Tem 2 pro B, 2 pro B, 2 pro B Ai, mano, 2 meio 1 meio e 2 pro B Mano, mais um B Mais um B e 1 meio Olha as balas que esses caras Mano, essa plataforma tá Tá com demônio os caras, mano Jogando, viado Pode ter aí, pode ter aí mesmo A Karen, cuidado Boa Quadrado Pode estar aí Quadrado morto Pode estar aí mesmo Beleza Lindo Abriu Queimando Morreu, morreu, morreu Vai, seu desgraçado Seu mardito Seu demônio Eu odeio esse HDK É um piazinho Eu tenho certeza Que é um piazinho Pra achar ele Qualquer hora Os caras tomou um litro De leite Deu Pra jogo O KNG Vou ter que contar, irmão Os caras tá vindo forte Os caras tá vindo forte Tá mira, mano Puxa saco do KNG Eu sou puxa saco do KNG Eu sou puxa saco do Volts Eu sou puxa saco do Dukazum Eu sou puxa saco do Fer Porque além de parceiro de server, irmão Eu sou fã, tá ligado E eu puxo saco dos meus ídol Do parceiro E você não vai No web eu puxo saco também O web é meu ídol maior, mano Eu tenho que puxar o saco, mano O louco Ó, há cinco anos atrás Eu tava assistindo os caras ali, ó Na final do Major E arrepiando o cu do cabelo Ficando mais nervoso com os caras, tá ligado Agora eu tô aqui no servidor Com os mano velho Eu não vou puxar o saco Eu não vou lamber a bola Só se eu tivesse louco, irmão Antigamente eu batia punheta Vendo os caras jogar, mano Agora eu tô jogando com os caras, mano Ah, só não posso bater a punheta Que tu não Vai, vai, vai É B, é B, é B, é B, é B É B, é B, é B, é B Cortado É sempre ele, mano É simplesmente sempre ele Hdk vai sentir o peso da mão do Mi agora Sim, mano Agora ele vai tomar esse desgraçado É isso aí, família Vamo atrás desse 25, hein, mano Eu vou investir esse dinheiro Eu já vou dentro do meu terreno, mano Vamo aí Tá ligado, é isso? Tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui Quatro Ah, eu nunca vi Eles selaram Eles selaram Pode banir o character Ah, tá Os caras tá metendo louco Como assim, velho? Quatro rushando rampa, velho Ah, aí foi sacanagem Ah, não existe Aí faltou o delay Toma Mais dois Mais dois Ai Ô, meu, eu levei Tá massa, mano Vamo, vamo Cola aqui no ar Vamo executar o ar Vou smocar templo Alguém dropa uma smoke Peri e smocar base Bora, bora, bora Faguei base CT Pode dar Fale, 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 fale Fale, fale, fale Fale, fale, fale Fale, fale, fale Fale Pegue uma três do bombe Boa É isso Os caras estão sabendo muito, mano Eu vou falar a tática Presta atenção Eu vou respawn aqui, beleza? Ah Eu vou dominar em escuro Eu e o KNG Vamo dominar em escuro O Piria vai smocar o meio janela aqui E vai beitar o meio ali Que é o melhor que ele sabe fazer Ele mata muito bem O MD caseira E o SKS Eles vão jogar Pra rampa B atrasado Só toma cuidado com a vão Caralho Fechou então Eu jogo rampa atrasado Pesão velho É meu Morri escuro O Fraga tá de brincadeira Morri atrás do bombe Tá na esquerdinha, palitão Acho que tá no escuro aqui, mano Valoriza Valoriza, Valoriza Bota a facada Flamiria, falte Valoriza, Valoriza Família Flash, pega Tá me mirando Próxima tarde Acabou de falar Próxima tarde Aí, se mandou, viu, bandido Aí, ela mandou Eu tô jogando escuro de novo Eu e o SKS Vamo dominar escuro Vocês três vão jogar Assim que a gente matar o primeiro Aqui, vocês vão abrir Eles vão achar Que é a mesma tática Mas a gente vai jogar Ó Que isso Arrasa Arrasa Um mega aí No camento Aí, varanda Subi, varanda Subi, varanda Tô preso Joga, joga Tem um bombe Ele sabe de mim Aqui, eu tomei o fudido Não, não, ainda não Agora, agora Pode desmocar Agora, vai pela base Vai pela base Alô, alô, gente Vai defusar Dê caseira Dê caseira, que isso Dê caseira Ele vai defusar? Lógico que vai Ah, tá doendo Filho da puta Eu tô falando Que esse cara é o satanás, mano Eu não aguento mais, mano O cara tá tendo Eu por cada cinco conto, cara Eu com o i70 Tenho mais pinga que o FKS Mas você tem um desse aqui, jogador? O que? O que? Lógico que vai M da baseira arruxar bem Esmaio o seu pé É, já jogou Não, acho que não é uma boa Não era pra dominar, mesmo? Alô, alô, é fcais Bem bem, bem bem, cara Tão pega na parede Pô, meia 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 Costa É sempre O HDK Pô, meia Passa aquela pra nós bandida que você tava passando. Eu quero ganhar esse 25 pila. Vamos ganhar, pô. Vamos dominar aí, AB. Tem um bug bandida, quer? Não, não, não. Calma. Vamos com a bandida, bora bandida, vamos jogar bandida. Vai no walk, vai no walk. Você quer que eu entre na sua frente? Bandida, sem falação. Olha lá, treinei, treinei. Mais um, você tem que te up, velho. Tem um BCT lá atrás, bem nosso, eu acho. Bem nosso, bem nosso. Vamos lá, tá aí, BCT. Ó o primeiro, ó o primeiro, ó o primeiro outro, ó o primeiro outro. Tá aqui, cara, ele vem. Tá aqui. Vamos plantar a merda com isso aí. Não, não. Minha de escura. Tem a up ali, cara. Caraca, joguei muito, mano. Se eu morro, cara, C4 ali, era jazz. Team play, Karim, team play. Team play, né, seu bem, cara. Você quer ganhar ou não quer ganhar, Karim? É isso aí. É isso, carai. Tô cravado base. Tá quadrado. Vai acertar e tem pra ficar, só vem costa fundo e quadrado. Quadrado, amor. Calma, calma, pera a smoke, calma, pera a smoke, pera a smoke. Calma, calma, calma. Dois, dois quadrados, dois quadrados. Não comeu. Quadrado, quadrado, Karim. Beleza, valorizou a vida. Ai, marriu. Pensei, fiquei presa. Tá quadrado. Boa, beleza, beleza. Beleza de round, rapaziada. O deserto, loucou o quadrado. Vai, HDK. Vem no cante, agonita. Pela sorte pra mim, entra bem, entra bem. Entra bem, entra bem, entra bem. Deixa escuro. Vamo ver, vamo ver. Alô? Escuro ainda. É sempre ele, mano. Pegou a cara do parceiro e fez isso aí. Não aguento mais morrer com esse cara. Alô, Deus é, mano. Mano, Ness 19 é morte, foi 15 com a HDK. Os bagais fura aí, esse cara. Passei. Peguei um quadrado. Mais um, mais um, mais um. Ele flash meia, se quiser. Ó, banga. Peguei. Embaixo, embaixo, na caixa. Ah, achei que é outro que tava jogando ali do meio comigo, mano. Picture desgraçado desse cara também. Nossa senhora que tá... Ó o roundão, ó. Calma aí. Ó o roundão, ó. Beleza, Karen. É, nossa, a Karen vai faltar. É pra você quadrado. Aí, cês tão demais, meus amigos. Que que é isso? Aqui é a bomba. O cara é muito rápido. O cara é muito rápido, mano. Meu nome é de Deus. Que isso tá, caralho. É 25 pontos. 25 pila, mano, garantido. Tchau, tchau, tchau.